O governo de São Paulo decidiu decretar estado de emergência para a dengue. Confira os detalhes na reportagem de Soraya Lawandi. Durante a quarta reunião do COI, o Centro de Operações de Emergências, em caráter extraordinário, na manhã desta terça-feira, foi deliberada a recomendação que o Estado adote o decreto de emergência sanitária em saúde por epidemia de dengue. O decreto deve ser publicado no Diário Oficial ainda nesta terça-feira. Segundo Regiane de Paula, coordenadora de controle de doenças do Estado de São Paulo, a medida foi tomada depois que São Paulo atingiu a marca de 311 casos confirmados por 100 mil habitantes nesta segunda-feira. A partir do momento que você decreta essa emergência, o que nós fazemos é enviar um plano de ação para enfrentamento das arboviroses urbanas. E esse plano de ação é desenvolvido com várias coordenadorias, como a secretária falou. Então nós vamos olhar para a vigilância em saúde, para o monitoramento, para a atenção primária à saúde e também para a atenção especializada. A gente envia esse plano de ação, esse plano de trabalho, e o Ministério da Saúde faz uma análise dele, baseado na análise dele, é que ele vai deliberar o valor que será repassado aos estados. Também nesta terça-feira, a Prefeitura de São Paulo anunciou que começou a usar cinco drones para detectar e eliminar focos do mosquito da dengue. O prefeito da cidade, Ricardo Nunes, explicou que os equipamentos atuam com disparo de larvicida e serão utilizados em locais onde os 12 mil agentes de saúde não conseguem acessar. Nós temos os nossos drones da nossa Guarda Civil Metropolitana, que junto com nossos agentes de saúde faz a verificação de vários locais. Os nossos drones da Guarda Civil Metropolitana, identificando a necessidade e o risco de ter ali algum criadouro, aí aciona esses drones, são cinco drones, nós temos cinco coordenadores de saúde na cidade, cada um terá um desses, que faz a aplicação do larvicida. No campo, se utiliza esses equipamentos para aplicação de inseticida, larvicidas, e essa contratação, portanto, usa dessa tecnologia no campo para fazer uso aqui nas áreas urbanas. Os casos de dengue continuam crescendo em São Paulo, mas as autoridades dizem que ainda não é possível prever quando será o pico de infecções. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, de 131 municípios paulistas se encontram em situação de epidemia. Ao todo, 22 municípios já decretaram emergência.